Música Fala galerinha, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo pra vocês Vídeozinho rápido aí só pra informar que um dos ganhadores do KitJet lá que eu tinha feito o sorteio Apareceu o Hugo Leonardo aí, ele apareceu, comentou lá na foto que eu tinha postado no Youtube mesmo Lá na comunidade, e aí ele falou, né, se ainda tava valendo, que ele tinha sido escolhido e tal Ele não sabia e tal, tudo mais, beleza, aí ele acabou ganhando o Kit, né Ele já me passou por e-mail o endereço dele completo certinho E eu vou tá enviando pra ele aí o Kit logo logo, beleza? Mas esse vídeo aqui é pra informar que, infelizmente aí, ao outro ganhador Eu vou ter que cancelar, né, porque não apareceu, não comentou, não veio atrás pra saber sobre o sorteio Então eu vou dar chance pra outra pessoa aí ganhar E aí como vocês podem participar? Vocês vão comentar aqui, nesse vídeo, sorteio do IGVW Show E aí, eu vou tá fazendo, se não for nessa semana ainda, na próxima, esse sorteio logo Pra poder despachar aí esse Kit também, beleza? Então, o Hugo Leonardo, parabéns aí, já ganhou o seu Kit Como ele foi sozinho, né, agora o outro não apareceu Então eu dei a chance pra ele escolher a cor que ele quiser Então ele vai escolher entre o branco ou o preto E o que sobrar é o que eu vou fazer o sorteio Pra... pro outro ganhador, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês gostem aí Comente sorteio no IGVW Show, beleza? Que aí eu vou tá, na próxima semana aí, fazendo a seleção dos nomes que participaram E realizando o sorteio da mesma forma que eu fiz no outro, beleza? Pelo aquele programinha lá online Eu vou colocar lá a quantidade de participantes E fazer o sorteio ali E depois mostrar pra vocês quem foi o ganhador, beleza? E assim que tiver o ganhador Aí me mandam o endereço certinho pelo e-mail, tudo bonitinho Que aí eu vou tá encaminhando pra vocês pelo correio, beleza? Valeu, galera! Até o próximo Se inscreva, compartilhe, comente e deixe seu like, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri